Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo bem especial porque eu separei cinco discos de vinis da minha coleção que são perfeitos para se ouvir, trilhas sonoras perfeitas para se ouvir lendo quadrinhos. Pessoal, todos os domingos, pelo menos eu pretendo todos os domingos, postar um vídeo que envolve a música, de uma certa forma, colecionáveis da minha coleção, CDs, DVDs, disco de vinil. Eu já fiz alguns vídeos com esse tema, mostrando toda a minha coleção de CDs do Michael Jackson, cinco CDs de rock que eu considero os preferidos da minha coleção. Vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram assistir. Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, não é toda vez que eu gosto de ler um quadrinho escutando uma música. A música está na minha vida. Vou fazer uma caminhada, coloco meu fone de ouvido, estou em casa fazendo algum, sei lá, lavando a louça, por exemplo. Eu gosto de escutar uma música. A música sempre está presente na minha vida. Porém, nos momentos de leitura, eu gosto de ficar mais em um espaço silencioso, prestando atenção mais no quadrinho. Porém, às vezes, eu gosto de colocar um jazz, uma música instrumental, um R&B, um blues, para poder escutar, relaxar um pouco mais. E esses discos que eu separei aqui têm esta pegada. O meu gênero favorito de música poderia dizer que é o rock, o velho rock, mas eu não sei se combina muito bem com leituras em quadrinhos. Pelo menos eu não me vejo, por exemplo, escutando Metallica, Iron Maiden, lendo um quadrinho, sabe? Porque é uma pegada mais pesada, né? Talvez eu goste de ligar o som, sei lá, no último volume, tomando uma cervejinha, combina mais. Agora, além do quadrinhos, eu gosto mais de um jazz, um R&B, um soul music, porque são pegadas mais relaxantes. Bom, pessoal, chega de enrolação. O primeiro disco que eu separei aqui para vocês, que eu considero a trilha sonora para ouvir lendo quadrinhos, é Frank Sinatra. Eu tenho esse disco aqui, que reúne 15 grandes sucessos do artista. E, cara, ele é um grande amante, foi um grande amante da cidade de Nova York. Ele retrata muito isso, por exemplo, na canção New York, New York. Eu acho esse disco perfeito para se ouvir lendo os quadrinhos do grande mestre Will Eisner. Eu separei aqui duas obras, Um Contrato com Deus e também Nova York, A Vida na Grande Cidade. Esses dois quadrinhos vão mostrar o cotidiano das pessoas que moram na cidade de Nova York, o dia a dia. E esse disco aqui eu acho sensacional para se ouvir lendo os quadrinhos do Will Eisner. Bom, outro disco que eu separei aqui, que é um dos meus preferidos da minha vida, é Marvin Gaye, What's Going On? Esse disco foi considerado pela revista Rolling Stones, o principal disco de todos os tempos. Ele passou Sgt. Peppers, dos Beatles. Esse disco foi lançado em 1971 e tem uma pegada soul music, é bem relaxante, não tem um quadrinho específico que eu falo, ah, eu gosto de ler esse quadrinho ouvindo esse disco. E esse álbum, eu não sei se vocês sabem a importância dele, mas vai falar sobre a pobreza, o uso de drogas e também sobre a guerra do Vietnã, que passa mais ou menos nesse período, e talvez ler um quadrinho com essa pegada seja perfeito ouvindo esse disco. Bom, eu separei aqui um disco com a pegada mais moderna, Harry Styles, Fine Line. Eu venho escutando muito esse disco. Tem algumas canções assim, bem chicletes, né? Por exemplo, Watermelon Sugar, que não para de tocar nas rádios, tem Golden, Adore You, mas eu gosto muito de ler alguns quadrinhos escutando esse disco. algumas canções, por exemplo, Falling, She, To Be So Alone, Fine Line, que leva o nome do disco. É um disco assim maravilhoso, tem uma qualidade sonora muito boa. Olha o interior desse disco, é um disco duplo, vem com um pôster também. E a qualidade sonora desse disco aqui eu acho muito relaxante, assim, sabe? A parte de instrumento e tal. E eu gosto de ler um quadrinho, folhear alguns quadrinhos, observar na minha coleção escutando esse disco. E é um dos discos que eu vim mais escutando ultimamente. Bom, pessoal, por último, eu separei dois discos aqui. Eu vou mostrar de uma vez, porque são duas coletâneas que vai mostrar, ou melhor, vai reunir as melhores canções desses artistas de um determinado período da vida deles, assim, talvez o auge. Um deles é Steve Wonder, The Original Musicarium. Aqui é uma coletânea com diversas músicas desse artista. E também não poderia deixar de não mostrar um disco nacional, e desta vez do Tim Maia. Eu tenho diversos discos do Tim Maia, porém, esse aqui é o que eu mais ouço, porque trago na coletânea também das melhores músicas do Tim Maia. E esse disco tem uma pegada Soul Music. E o Tim Maia é dono de uma voz única, principalmente ali no início da sua carreira. Tem algumas canções, assim, bem marcantes, né? Como Primavera, Você, entre outras, né? Coronel Antônio Bento, essa música é muito boa, Pelo Amor de Deus, Azul da Cor do Mar, e por aí vai, né? Tem diversas canções, assim, bem marcantes na vida de muitos brasileiros. Então, a pegada é muito Soul Music. Eu gosto muito de ouvir esse disco, é bem relaxante. A parte do instrumento também é muito boa. Assim como The Original Musicarium, do Steve Wonder. O Steve Wonder é dono de uma voz, assim, única, né? E esse disco traz, reúne, na verdade, as melhores canções do artista, né? Como Do I Do, Superstitions, That Girl, You Are The Sunshine Of My Life, e por aí vai. Esses dois discos, eu acho que fecha os cinco melhores discos pra se ouvir lendo quadrinhos. Eu curto muito isso, porque tem uma pegada muito instrumental. Todos esses discos, como eu mostrei pra vocês, são vozes únicas, assim, são artistas fenomenais e, cara, magnífico. Gostaria muito que vocês comentassem quais são os melhores discos, as melhores canções que vocês gostam de ouvir lendo quadrinhos. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui. Ah, comente aí quais são os discos, as canções perfeitas, trilhas sonoras perfeitas pra se ouvir lendo quadrinhos. Até mais.